Pelo menos três pessoas morreram depois de um homem abrir fogo contra um autocarro esta sexta-feira à noite, a 90 quilómetros da capital de Kosovo. O veículo transportava oito adolescentes, um motorista e dois jovens morreram e outra pessoa ficou ferida. Gesile entre empresas de autocarros estará na origem do ataque.